Bora meu voto! É Bacamarte 2024! Sou um sonho financiado, menina! Aqui tem história! Sou Bacamarte, sou tradição, no carnaval sou fulhão Falta Serginho, cadê Perreca? Sem Antônio Ferreira vem o Carvalé Com boa malandragem, samba no pé, com boa malandragem, samba no pé Sou Bacamarte, sou tradição, no carnaval sou fulhão Falta Serginho, cadê Perreca? Sem Antônio Ferreira vem o Carvalé Com boa malandragem, samba no pé, com boa malandragem, samba no pé Sou Bacamarte, fulhão, sou bobo corretão, não uso bastão Minha cuidadora não vou dispensar, cuida bem de mim, tá que vou mudar Cuida bem de mim, tá que vou mudar Minha vida tá do lado Bora meu voto! É Bacamarte 2024! Sou um sonho financiado, menina! Aqui tem história! Sou Bacamarte, sou tradição, no carnaval sou fulhão Falta Serginho, cadê Perreca? Sem Antônio Ferreira vem o Carvalé Com boa malandragem, samba no pé Sou Bacamarte, sou tradição, no carnaval sou fulhão Falta Serginho, cadê Perreca? Sem Antônio Ferreira vem o Carvalé Com boa malandragem, samba no pé Com boa malandragem, samba no pé Sou Bacamarte, fulhão, sou bobo corretão, não uso bastão Minha cuidadora não vou dispensar, cuida bem de mim, tá que vou mudar Cuida bem de mim, tá que vou mudar Minha vida tá do lado Bora meu voto! É Bacamarte 2024!